Bem, minha gente, essa festa bonita, primeira festa do trabalhador, tiveram a ideia de homenagear o trabalhador do campo e da cidade. E para darmos prosseguimentos a este evento, tem como trazer outro microfone com cabo maior aqui, tem? Não aguenta muita gente aí na frente, não. Tá balançando, não aguenta muita gente aí na frente, não. Cada orador que for falando... Ô, Beto, será que tem algum cabo para chegar aqui na frente? Atenção, filho de Edivan aqui. Prepara um cabo aqui que chega aqui na frente, meu filho. Porque cada orador vai falar lá na frente. Então pode ser aqui mesmo, né? Pronto. Foi o seguinte, nessa festa em homenagem ao trabalhador do campo e da cidade. Vamos ouvir ele. Ele, esse parceiro das grandes lutas, esse irmão camarada de todos os momentos. Vamos ouvir o homem da viola, vereador Manuel Mariano. Eu quero agradecer a Deus por este momento bonito que estamos vivenciando aqui em Orobó, nesta quadra de eventos. Em segundo lugar, eu quero agradecer a este povo bom e bonito que está aqui presente em praça pública, participando dessa bonita festa, a primeira festa do trabalhador. E em terceiro lugar, eu quero agradecer ao meu amigo, ao amigo do povo de Orobó, doi, doi, doi do bujão, por estar realizando junto com a gente essa bonita festa. Agradecer aos três sindicatos, ao sindicato novo de Orobó, o Sintraf, na pessoa de Hamilton, que teve essa ideia, agradecer ao sindicato dos trabalhadores rurais, a Cipriano, ao Sintep, na pessoa de Madalena. Agradecer às lideranças comunitárias, agradecer aos delegados sindicais, agradecer também ao nosso deputado estadual, Zé Maurício, que colocou esta emenda para a gente poder fazer mais uma festa bonita em Orobó. E agradecer também ao nosso futuro deputado federal, o nosso amigo Ricardo Teobaldo, ex-prefeito de Limoeiro, que recebe o apoio do vice-prefeito, do vereador Manoel Mariano, e principalmente, Zé Maurício, principalmente o apoio do povo de Orobó. É mais importante o apoio do povo de Orobó do que o apoio de Dui e o apoio de Manoel Mariano. Portanto, aqui, eu quero deixar meu abraço fraterno, desejar uma festa feliz a todo o povo de Orobó, e um beijo no coração de cada um. E pedindo que, nas orações de vocês, rezem pela saúde do meu pai Mariano, que está passando um momento muito difícil. Um abraço, que Deus abençoe. Esse foi o vereador Manoel Mariano. Vamos ouvir mais um orador, mais um parceiro dessa festa bonita. Ele que já foi testado e aprovado do estado de Pernambuco. Foi deputado estadual, um dos mais votados aqui em Pernambuco. Prefeito, que teve toda a sua história aqui no Agreste Pernambucano. Vamos ouvir o nosso ex-prefeito de Limoeiro e pré-candidato a deputado federal, Ricardo Delbaldo! Eu quero trazer o meu abraço a todos os companheiros, os homens, as mulheres, cumprimentar a essa juventude daqui de Orobó. Quero abraçar o nosso deputado José Maurício, companheiro, abraçar o vereador Manoel Mariano, que falou aqui. Cumprimentar, a todos os companheiros que estão com você, os amigos, os suplentes de vereadores, os sindicatos, todos os companheiros que aqui estão. Cumprimentar a imprensa daqui da região de Orobó, de Bom Jardim, aos blogs, cumprimentar o ex-deputado federal, Severino Cavalcante, aqui presente. E, gente, eu quero, sem tomar muito o tempo de vocês, mas eu quero dizer, eu quero colocar aqui hoje o sentimento que tenho e que tive aqui em Orobó. primeiro dizer, Duy, que você está de parabéns. Você é querido aqui em Orobó. Eu já sabia disso pelo povo. Eu já sabia disso pelas pessoas da região. Conversando com lideranças políticas de Bom Jardim, de Casinhas, de João Alfredo, Daqui de Orobó, as pessoas me colocavam o sentimento que o povo tem com você. Mas eu pude ver isso pessoalmente hoje, andando nas ruas, vendo o cumprimento, a satisfação, a alegria das pessoas e lhe abraçar. E eu queria, gente, dizer a vocês, Duy, me permita dizer aqui ao povo de Orobó. Eu fui deputado dois mandatos em Pernambuco. Orobó voltou comigo. Fui prefeito lá de Limoeiro. Aqui muita gente sabe porque muita gente vai pra Limoeiro. Estudantes que passam por lá, pessoas que estudam na faculdade lá em Limoeiro. E eu, quando fui candidato lá, eu perdi a eleição à primeira. Lutei, trabalhei pra chegar. Chegamos lá em Limoeiro. E vocês aqui da região têm conhecimento do que é que nós fizemos lá na nossa cidade. Lá, a gente asfaltou a cidade, a gente levou indústria pra gerar emprego. Nós melhoramos a saúde, melhoramos a educação em Limoeiro e saímos da prefeitura agora. Eu saí da prefeitura há exato 30 dias atrás. E nós saímos da prefeitura com quase 80% de aprovação. Porque nós trabalhamos. E quando a gente trabalha, o povo reconhece o trabalho. Aqui em Orobó, aqui em Orobó, vocês estão esperando o tempo chegar. E eu sei disso. Vocês estão esperando que a nova eleição de prefeito chegue pra gente eleger Dui aqui, pra que Dui possa fazer aqui em Orobó, pra que Dui faça aqui em Orobó aquilo que nós fizemos lá, Dui. E você vai ter todo o apoio pra que você possa fazer, mudar, transformar e melhorar Orobó. E eu sei do sentimento que Dui tem e da figura que Dui representa pro povo. um homem desse, um empresário, podia estar em casa, podia estar vivendo a vida com a mulher e os filhos. Ele está na luta aqui em Orobó. E o pior, gente, o pior é que Orobó sabe que ele foi injustiçado e enganado. Mas o povo vai fazer a justiça certa na hora certa do momento de fazer. Tá? Eu quero também, Dui, transmitir a você aqui eu trago nesse momento aqui hoje eu sou portador eu sou portador do abraço que trago pra lidar do senador e futuro governador de Pernambuco Armando Monteiro. Armando Monteiro e o senador João Paulo pediram que eu hoje trouxesse um abraço Armando há 15 dias atrás Armando há 15 dias no dia que estava marcado esse evento dia 26 Armando veio pra Bom Jardim porque Dui marcou o daqui o daqui era de 7 horas e o de Bom Jardim foi de 5 horas quando Armando João Paulo Humberto Costa chega em Bom Jardim que estava saindo pra Orobó eu recebi eu recebi o telefone dizendo que Dui tinha passado mal e que Dui não poderia fazer o evento naquele dia dali de Bom Jardim Armando voltou e no dia de hoje Armando tinha compromissos outros e não pode vir hoje mas pediu que eu trouxesse aqui o abraço e que eu transmitisse a Orobó que Dui vai marcar uma nova data pra vir pra cá Armando Monteiro João Paulo ex-prefeito do Recife e Humberto Costa no dia que você marcar nós vamos trazer Armando pra cá pra dar um abraço conversar com Orobó o futuro governador de Pernambuco então minha gente juventude eu quero parabenizar essa festa linda que você realizou um abraço a todos e Dui quero me colocar à sua disposição a disposição de Orobó e à sua disposição pra que a gente possa caminhar por Orobó visitar as pessoas pra que a gente possa fazer com que em 2016 Dui possa estar aqui nessa quadra mas estar como prefeito de Orobó representando o povo representando essa juventude então gente um abraço a vocês todos parabéns Dui e assim ouvirmos o ex-prefeito de Limoeiro ex-deputado estadual Ricardo Telbaldo e agora chegou a hora e a vez de ouvirmos ele o representante do poder legislativo estadual este parlamentar que representa o Paulo Moveleiro ele que representa Pernambuco da zona da Mata Sul norte do sertão ao litoral o nosso parlamentar que vem contribuindo e muito com as ações de Dui Mujão e Orobó vamos ouvir ele o homem que tem história no estado de Pernambuco o parlamentar de todos os pernambucanos deputado estadual Zé Maurício boa noite a todos primeiramente agradecer a Deus por uma festa tão bonita agradecer ao governo do estado através da e a secretaria de turismo através da emenda parlamentar de minha autoria pra trazer e fazer Dui um reconhecimento que é isso que você tem na sua pessoa sabe reconhecer e a gente não poderia Ricardo deixar de reconhecer aqui o trabalhador é o trabalhador rural o trabalhador da zona urbana e o trabalhador como você Dui que sabe o quanto é duro o dia a dia de trabalho ele merece a comemoração pode não ser no dia mas que essa comemoração seja feita de maneira alegre festiva porque nada mais justo do que usufruir do trabalho de forma econômica como também na forma de diversão portanto agradecer também aqueles que nos ajudaram a fazer essa festa ao vereador Manuel Mariano ao João Cipriano do sindicato ao Hamilton do citrato e dizer a vocês que orabor está aqui esse povo na praça Dui porque esse povo tem o reconhecimento que você tem e não esquecer as suas origens os seus compromissos por isso Dui você vem hoje a praça pública fazer uma festa com o trabalhador porque você é um homem trabalhador um homem que reconhece e aqui está quando nós falamos o seu nome na esperança de um Europa melhor você é reconhecido pelas palmas que esse povo lhe dá e é esse trabalho que a gente precisa tenho certeza eu na Assembleia e nós não só mandamos emenda pra festa nós mandamos emenda também pra zona rural pra fazer poços artesianos e com isso trazer uma melhor qualidade de vida para o trabalhador de Ourobor portanto fica aqui o meu abraço a vocês na certeza que a Assembleia Legislativa através do meu gabinete está pronto Dui pra você junto com Manoel Mariano sempre reivindicarem as melhorias para o povo de Ourobor como também tenho certeza que você terá o suporte do governo federal com Ricardo Teobaldo quando chegar à Câmara Federal portanto são esses compromissos que a gente não esquece por isso que o povo quando reconhece o povo sabe que as melhorias vem porque são pessoas que irão gerir o destino do município com responsabilidade e com empenho agradeço a todos vocês o pessoal da imprensa aos blogs pra que não deixe façam mostrar a verdade ao povo de Ourobor que o povo de Ourobor não quer esmola o povo de Ourobor quer oportunidade e oportunidade é isso minha gente é trabalho e reconhecimento portanto fica aqui o meu abraço pro dia do trabalhador contando sempre com a presença do deputado José Maurício do deputado Henrique Teobaldo pra que Ourobor avance cada vez mais tudo tem seu tempo e esse tempo chegará Ourobor com certeza irá despontar porque Ourobor conta com uma pessoa que é honesta com muito dinamismo porque se ele cuida bem dos seus negócios cuida bem da sua casa com certeza cuida bem de Ourobor um abraço a todos no fundo do coração esse foi nosso deputado nosso deputado José Maurício representante do polo de confecções ou seja do polo moveleiro aqui no estado de Pernambuco mas minha gente te abraçar aqui em nome de todos os blogs a nossa querida Madalena França que eu tive o prazer de estar ao lado do lançamento do seu livro na semana passada então todos vocês da imprensa TV Ourobor Rádio FM Net todo o pessoal que fazem as notícias na imprensa via internet eu abraço a todos vocês de Bom Jardim Ourobor Ombuzeiro e de toda a região e a TV Ourobor que está aí ao vivo mas minha gente agora chegou o grande momento o momento de ouvirmos ele essa pessoa que foi testada e aprovada por todos os oroboenses inclusive no dia do fato que aconteceu daquele susto que foi dado sobre a sua saúde eu estava de plantão na Rádio Integração FM fazendo o programa ao vivo e nós recebíamos a informação do nosso querido vereador Manuel Mariano que ele havia levado um susto na sua saúde mas Deus é tão bom que disse o seguinte eu acredito que lá em cima ele disse você vai ficar aí porque eu tenho uma missão na sua vida ele que foi trabalhador vendedor de peças de fogões vendedor de peças de bicicletas foi trabalhador foi trabalhando trabalhando no dia a dia e se tornou-se o empresário sucedido e de repente o robó disse eu quero você além disso aí o elegeu vice-prefeito dessa cidade com vocês o amigo dos oramboenses testado e aprovado da zona rural à zona urbana este grande homem do povo vamos ouvir ele o nosso querido amigo o vice-prefeito doido bujão boa noite eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse momento tão bonito que foi nos proporcionado com essa primeira festa do trabalhador de Ourobó eu quero agradecer a minha família que se encontra aqui em nome dela quero cumprimentar todas as famílias que aqui se encontram que vieram prestigiar essa festa tão bonita quero cumprimentar e agradecer o empenho de todas as lideranças comunitárias que nos ajudaram na organização dessa festa quero agradecer ao companheiro Manuel Mariano ao companheiro Hamilton ao companheiro João de Cipriano ao companheiro Paulo Brito ao companheiro Inácio do CD Biguril ao companheiro Biguril e a todos aqueles que direto e indiretamente contribuíram para que essa festa fosse realizada todo mundo sabe que essa festa estava programada para o dia 3 de maio mas a gente infelizmente não pôde fazer por um motivo superior eu tive doente e a gente não pôde fazer mas está aí a resposta o ponto está aí a gente fez a festa eu quero agradecer em especial a você deputado que contribuiu para que essa festa fosse realizada a gente escuta a princípio lá no começo quando eu fui enganado e que você foi enganado por essa gestão que está aí que disse que ia fazer um Orobó diferente e foi tudo diferente mas diferente da forma que a gente planejou eu quero dizer para você deputado que quando a gente eu quero dizer ao senhor que quando a gente começou aquele aquele projeto não tinha ninguém para subir em cima do palanque da gente porque ninguém acreditava que a gente pudesse vencer essa disputa e a gente bateu na sua porta e o senhor prontamente com o seu pai naquela época prefeito de João Alfredo acreditou e subiu no nosso palanque quando ninguém muitas pessoas não acreditavam e o senhor foi lá e acreditou e eu sou grato ao senhor pelo senhor ter nos dado essa oportunidade e acreditar nesse projeto mas infelizmente o meu companheiro de chapa não teve a mesma responsabilidade o mesmo caráter de estar aqui hoje lhe agradecendo pelo que o senhor fez porque bom não bom todo mundo é bom eu quero ver bom no ruim eu escutei dizer da boca do meu companheiro que não não teria o apoio para lidar porque o senhor não era um deputado atuante eu não tenho prefeitura na mão não mas a gente já fez duas festas bonitas aqui dentro de Orobó com o seu trabalho a gente já perfurou aqui dentro de Orobó dez poços artesianos e colocamos e estamos terminando de colocar água nas comunidades de Orobó com o seu empenho e com o seu trabalho então eu quero dizer que o povo de Orobó vai lhe dar a resposta na hora certa eu não poderia deixar de registrar Ricardo uma situação que aconteceu com um grande homem que também subiu no nosso palanque nas eleições de 2012 que foi o companheiro André de Paula um homem decente um homem de respeito e um homem de responsabilidade me permita dizer isso aqui mas eu fui homem suficiente para procurá-lo e dizer a ele que Duide Bujão poderia seguir o projeto político dele mas que se ele não estivesse no palanque do atual gestor que está aí expliquei a situação para ele e ele entendeu eu não nasci para ser covarde não eu nasci para ser homem para dar valor do que meu pai me ensinou então aqui deputado não tem um Duide traidor não que traiu a confiança do colega não aqui tem um homem decente que procurou e que mostrou e naquele momento ele entendeu a gente conversou com dois homens dois pais de família dois cidadãos de bem e chegou ao entendimento que ele teria um projeto e que ele ia marchar do outro lado e do outro lado eu não subi no palanque porque eu fui enganado e dessa forma eu bati na porta conversei com o doutor Armando e pedi a ele que ele indicasse um candidato a deputado federal que fosse da nossa região e que tivesse trabalho prestado porque em momento algum eu bati na porta de Ricardo nem sua para ter recurso para mim pessoal mas sim para buscar recurso para o povo de Orobó a minha vontade a minha vontade é colocar Ricardo Orobó no eixo de desenvolvimento tirar essa nossa juventude ansiosa que está na rua aí e botar para trabalhar então eu vi isso no seu governo lá em Limoeiro eu vi que você trouxe indústria eu vi que você colocou Limoeiro no eixo de desenvolvimento e dessa mesma forma Ricardo se Deus quiser você vai ser vitorioso e você vai estar lá na Câmara Federal e eu quero lhe pedir o compromisso desse povo de Orobó que você faça de tudo junto com Armando Monteiro que vai ser o nosso governador se Deus quiser que você traga para aqui para Orobó uma indústria para que a gente possa colocar Orobó nesse eixo de crescimento se a gente passa em João Alfredo deputado José Maurício a gente encontra indústria se a gente passa em Limoeiro a gente encontra em Surubim a gente encontra em Bom Jardim a gente encontra e só Orobó que não entra essa coisa tem que mudar e a gente vai mudar com a graça de Deus e com a força do povo então eu quero dizer para vocês que contem comigo que contem com esse grupo que está aqui que é o grupo que vai botar Orobó no eixo que a gente eu vou exercer o meu mandato de vice-prefeito durante esse resto de tempo cumprindo aquilo que eu prometi a todos vocês não vou enganar de forma nenhuma nenhum pai nenhuma mãe de família aquilo que tiver ao meu alcance eu vou bater na porta de quem quer que seja para trazer porque eu quero honrar esse resto de mandato que eu tenho com aquilo que eu prometi para todos vocês quero agradecer a Deus mais uma vez por esse momento e agradecer a todos vocês e agora nós vamos se Deus quiser ter essa festa maravilhosa brincar com segurança está aí eu quero agradecer também a polícia militar que nos deu um grande suporte que está aí fazendo a nossa segurança né vamos brincar com alegria com esperança com esperança de que dias melhores vamos ter em Orobó com a graça de Deus e com a força do povo muito obrigado Orobó TV falou nosso vice-prefeito o amigo do povão Duy do Bujão parabéns Viu Duy não é todos os dias que a gente vê de perto que registramos de perto a atenção do povo para com o seu orador viu parabéns Orobó TV sempre com você ex-secretário de agricultura do deputado Zé Maurício e de toda a equipe vereador Mano Mariano eu quero parabenizar a equipe do Juventus que acabou de ser campeão cadê a torcida do Juventus? coisa boa e a gente vocês da imprensa pessoal da TV Orobó valeu mesmo vocês aí vocês continuando fazendo esse show de cobertura nós que fazemos rádio fazemos também televisão TV Web quero parabenizar vocês por esta iniciativa de levar a cultura do seu povo para o Brasil e o mundo um abraço também a todos os blogs a nossa querida Madalena professora Madalena que livro maravilhoso viu eu recomendo a Orobó que leia esse livro e agora o meu amigo Heraldo vai comandar a abertura das bandas tá bom? quem quer forró dá um grito aí vocês querem Anjo Azul? vocês querem companhia do Calypso? aguardem que o nosso querido Núdio Bujão o deputado Zé Maurício ainda tem muitas novidades para a Orobó isso aí vocês podem crer ao lado do nosso pré-candidato a deputado federal Ricardo Teobaldo um abraço a todos vocês minha tia Teresinha que mora no meu coração um abraço para a senhora Orobó vocês vão ter o prazer de curtir duas grandes bandas Alô Heraldo agora é contigo meu irmão venha para cá Heraldo esse grande comunicador de Orobó vem Ivan é com você meu filho Alô então tá bom tivemos aí o Pedro Braz da Integração FM também fazendo a cobertura na primeira festa do trabalhador de Orobó com a realização da Impetur Governo do Estado de Pernambuco Secretaria de Cultura o apoio do deputado Zé Maurício vereador Manuel Mariano Paulo Brito João de Cipriano e o grande idealizador dessa festa o vice-prefeito de Orobó Tui do Mujão abraçar o pessoal que está em casa curtindo ao vivo Orobó FM 105.9 Orobó FM ponto com ponto BR Orobó TV ponto com ponto BR web rádio Vítia Agitos transmitindo tudo ao vivo registrando tudo também o Tom Brito Fotografias Tchau Tchau O que é isso?